Ciraneia, reia, ciraneia, ho! Ciraneia, reia, dançando amor Ciraneia, reia, ciraneia, ho! Ciraneia, reia, dançando amor Ciraneia, reia, dançando amor Arro! Eu vim pra cantar o amor Seja ele qual for O canto transmuta o tédio Se torna remédio pra dor Assim como as águas do mar Não esperam passar Na tormenta em que a onda arrebenta E a vida segue a girar Ciraneia, reia, ciraneia, ho! Ciraneia, reia, dançando amor Ciraneia, reia, ciraneia, ho! Ciraneia, reia, dançando amor Com os pés descalços no chão Parte a mama, sinto a viração No espelho da alma Reflete e acalme o pulsar da oração Te sinto, te vejo, eu sou Em tudo que mamãe criou Natureza que espalha Beleza da lua que brilha E o sol que caiu Ciraneia, reia, ciraneia, ho! Ciraneia, reia, dançando amor Ciraneia, reia, ciraneia, ho! Ciraneia, reia, dançando amor Ciraneia, reia, ciraneia, ho! Ciraneia, reia, dançando o amor Ciraneia, reia, dançando o amor Ciraneia, reia, dançando o amor Ciraneia, reia, ciraneia, reia, ciraneia, ro Tira-meia, 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 oh!